A vida cristã, ela deve ter um crescimento constante. Esse é o título da nossa mensagem nesta manhã, crescimento constante. Essa epístola foi a última epístola do apóstolo Paulo, o último escrito do apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 67 d.C., quando Paulo, o apóstolo, estava preso na cidade de Roma e mais ou menos dois meses antes do seu martírio, ele escreveu essa epístola chamada também Epístola Pastoral a este jovem pastor Timóteo, do qual o apóstolo Paulo tinha grande intimidade chamando-o de seu filho. E nessa ocasião, ele diz essa parte de ademoestação, nesse verso, que reavives o dom de Deus. Essa forte expressão sugere que Timóteo estava sendo menos convincente do que deveria no uso do dom espiritual que Deus lhe havia dado. E isso pode estar ocorrendo com você, meu prezado ouvinte, nesta manhã deste dia que o Senhor tem preparado para estarmos meditando na sua palavra. Muitas das vezes, o dom que Deus nos dá, conforme Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que ele, quando foi levantado ao céu, ele distribuiu dons aos homens, levou cativo, cativeiro e distribuiu dons aos homens. Todos nós temos dons naturais, habilidades que podemos ter, às vezes, da própria herança dos nossos pais, mas, quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, ele também nos concede os chamados dons espirituais. E isso requer de nós um crescimento, um amadurecimento, para que esse dom seja colocado em prol do crescimento da obra do Senhor e também em prol do próprio crescimento da pessoa, daquele que recebeu o dom. A vida do crente em Cristo deve ser um constante crescer. Assim, quando uma criança, ela vai também se desenvolvendo, ela vai tendo um crescimento físico. Quando os pais veem que a criança, por algum motivo, não está tendo aquele crescimento, se preocupam, procuram um médico e, assim, vão procurar um tratamento para que a criança possa ter um desenvolvimento normal, natural. Na vida espiritual, o crente deve crescer no Senhor ininterruptamente. não pode haver uma estagnação, uma parada no crescimento. Alguma coisa de errada acontece, como Paulo diz aqui, Timóteo não estava sendo muito convincente no uso do dom espiritual que Deus havia dado. nós vemos também na vida natural, o menino, à medida que vai crescendo, ele procura ter, se medir com a altura do seu pai. E, assim, o pai, ele é uma espécie de padrão de crescimento. E nós também devemos buscar um padrão de crescimento na nossa vida espiritual, em quem nós possamos nos espelhar. E o apóstolo Paulo, ele, sentindo isso, ele escreveu aos Efésios, no capítulo 4, verso 13, ele diz assim, até que todos, todos, não alguns, mas o seu pedido era que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse é o nosso padrão. Nós temos que buscar este padrão. Não pode haver outra mensuração a não ser a pessoa de Cristo. Ah, mas eu ser como Cristo é praticamente impossível. Mas a palavra de Deus nos diz que este é o padrão que todos nós devemos buscar. E o apóstolo Paulo, que foi uma pessoa que perseguiu esse padrão, ele pôde dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Da maneira, portanto, Paulo exortava Timóteo, seu filho, na fé e ministro do Evangelho ao crescimento. e essa palavra também nos anima, nos incentiva a buscarmos um crescimento constante. Podemos perguntar em que Timóteo deveria crescer? E dessa maneira, nessa epístola de 2 Timóteo, no capítulo 1, vai nos mostrando no que ele deveria crescer. Paulo disse em primeiro lugar que ele deveria crescer na fortaleza e, para tanto, deveria aproximar-se mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a sua energia, a sua força, o seu poder, vinha do Senhor Jesus Cristo. Ele deveria crescer no amor ao Senhor Jesus, aos irmãos, aos perdidos, e podemos incluir até aos inimigos. Ele deveria crescer no requisito da moderação, da prudência, do equilíbrio. também deveria crescer no testemunho do Senhor Jesus Cristo e, imitando o Senhor Jesus Cristo, no caso do seu sofrimento, das suas cadeias, nas suas aflições que passaram o Senhor Jesus Cristo. e o apóstolo Paulo recomendava neste crescimento. Deveria crescer na graça do Senhor. A palavra de Deus nos diz aqui, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, Paulo recomendava isso, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, procurar conhecer melhor a Deus, como disse o profeta Oseias no seu capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossegamos em conhecer a Deus. Então, Deus não nos desampara nunca e assim Timóteo deveria crescer, também deveria crescer na vitória do Senhor. No verso 12 dessa epístola, segunda epístola, capítulo 1, diz assim, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo sabia que ele era mais do que vitorioso e que o Senhor estaria guardando o seu depósito. Paulo também recomendava Timóteo crescer no modelo das sãs palavras, como diz aqui no verso 13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Como é prudente, maravilhoso quando a pessoa mantém o padrão das sãs palavras. Este era o tema de todas as cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu. Também deveria crescer na doutrina fiel e pura da palavra de Deus conforme no verso 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E daí nós podemos também indagar quais são esses meios para o crescimento. Então o apóstolo Paulo já disse para ele em 1 Timóteo capítulo 6 verso 12 combate o bom combate da fé toma posse da vida eterna para qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa expressão é muito usada pelo apóstolo Paulo combate o bom combate da fé muito utilizada nessas duas cartas nessas duas epístolas e significa uma metáfora para a vida cristã vista em termos de fidelidade a Cristo. Nós estamos num combate espiritual e dessa maneira nós temos que militar a boa milícia da fé tomar posse da vida eterna tendo já feito uma boa confissão diante de muitas testemunhas como diz este esse versículo e daí o apóstolo ele vai dizer ainda fazendo aplicações para as nossas vidas para que possamos também influenciar outras pessoas o apóstolo Paulo ele fala em segunda Timóteo capítulo 1 verso 3 dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia lembrando ou lembrado das tuas lágrimas estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice e estou certo de que também em ti por esta razão pois te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos então o apóstolo Paulo estava revelando os fatores que contribuíram para o crescimento espiritual de Timóteo esses fatores foram as orações como é importante a oração as nossas orações de intercessões em favor das pessoas dos nossos familiares dos irmãos da igreja para que realmente Deus esteja utilizando essas vidas com grande determinação e como estamos meditando com grande crescimento espiritual nas lágrimas de Timóteo Timóteo era uma pessoa sensível que manifestava exteriormente os seus sentimentos internos através das lágrimas e Paulo podia contemplar que eram lágrimas sinceros na piedade de sua mãe e de sua avó o apóstolo Paulo também olhava a fé dessas duas mulheres que foram importantes na vida de Timóteo e Paulo também fala de um outro fator que contribuiu para o crescimento espiritual o dom de Deus em Timóteo como diz no verso 6 então este verso 6 ele é muito importante quando as palavras que desperte o dom de Deus daí devemos assoprar as brasas quase que muitas das vezes apagadas do poder de Deus em nossos corações para que o fogo divino arda de novo em nossa vida não podemos permitir que as coisas desse mundo as circunstâncias da vida cotidiana possam fazer com que esse fogo que o Senhor um dia colocou no nosso coração esteja tão pequeno quase apagado mas o Senhor ele faz com que a chama que fumega possa novamente acender o Senhor é aquele que faz com que a luz deste mundo possa brilhar nós possamos brilhar como luz neste mundo então o Senhor é aquele farol quando estamos no meio de uma tempestade sem ter uma luz uma direção o Senhor é aquele que faz brilhar o seu farol e dessa maneira nós podemos nos conduzir através da luz que é o Senhor Jesus Cristo daí precisamos clamar para que o fogo divino arda no nosso coração se esse fogo está um tanto apagado na sua vida peça a Deus que ele arda de novo na sua vida através da leitura da palavra de Deus através da oração através do trabalho para Deus através da contribuição com dízimos e ofertas na casa do Senhor através do seu testemunho para outras pessoas através da fé através do amor que Deus coloca no nosso coração e assim que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos que Deus te dê um crescimento constante que você possa olhar sempre para o Senhor Jesus e procurar a estatura do Senhor Jesus Cristo este é o nosso padrão vamos orar Senhor nosso eterno Pai agradecemos pelas palavras escritas através do apóstolo Paulo para seu filho na fé Timóteo que essas palavras também estejam motivando animando todos a ter um crescimento espiritual constante é a nossa oração agradecidos no nome do Senhor Jesus Amém Amém